Oi pessoal, muito boa tarde, vamos ao que interessa logo, duelo regional entre Mogi Basquete e Suzano no NBB foi bem diferente daquele do primeiro turno, disputadíssimo e vencido pelos suzanenses por apenas um pontinho. Dessa vez só deu Mogi que garantiu a terceira vitória seguida e celebrou de vez as pazes com a torcida que compareceu e vibrou demais a cada lance. Repare na desolação de quem parece não saber mais o que fazer e ele tinha motivo para isso. Depois de mais de duas semanas longe da torcida, o time mogiano mostrou que estava com saudade. E para desespero do Cadum, Baby foi o nome do primeiro quarto, mais uma atuação de gala no garrafão. Suzano estava nervoso. Sempre atrás no placar buscava os chutes de fora, mas a diferença técnica pesou. Vitória de Mogi por 24 a 18 no primeiro período e no segundo quarto o ritmo forte de Mogi continuou. Olha essa assistência do Baby para o Filipim. Fim do primeiro tempo, vitória de Mogi novamente por 41 a 31. No início do segundo tempo, a defesa do Mogi Basquete passou a dar aula. Uma marcação para Suzano ver e aprender. Quatro minutos jogados do terceiro quarto e Suzano não tinha feito nenhum ponto sequer. Está dando certo, a defesa está mais forte, está todo mundo entrando e contribuindo com seus pontos, com a sua marcação, com seus rebotes. Raí foi um verdadeiro passeio. Com 25 pontos de vantagem, o técnico Paco Garcia se deu ao luxo de descansar os principais atletas. E botou em quadro os jogadores que menos atuaram na competição. E eles deram conta do recado. Nós atletas, a gente trabalha todo dia pensando no jogo, então no momento do jogo ficar no banco realmente não é legal. Mas a minha ideia é só ajudar o time no que o Paco precisar, eu vou estar disposto a ajudar. E eu sei do meu potencial, eu sei que ainda posso render muito para o time, então estou muito feliz com as duas últimas atuações. O Suzano tentou diminuir a diferença, mas o que falar de uma equipe que erra sozinha? Todo time tem aquela oscilação de defesa, de ataque, de melhor momento. O nosso time não teve o melhor momento nenhum no jogo. Eles não tiveram padrão, a maioria da parte do jogo, a gente não teve fôlego para correr atrás. O controle moral da partida foi da equipe de Mogi. Jogou muito bem, está de parabéns, a equipe jogou mal, não mereceu vencer hoje. Para Suzano só resta lamentar. O time sofreu a oitava derrota consecutiva na competição e amarga o último lugar no NBB, já ameaçado pela zona de rebaixamento. Já Mogi das Cruzes comemora a terceira vitória consecutiva na competição e também as pazes com a torcida. Animar quando se está ganhando é muito fácil. O que verdadeiramente necessitam os atletas quando estão em quadro é quando estão fazendo um mau jogo, uma mala defesa, não marcam arremessos. É aí quando mais precisam de ânimo de torcida. Há duas ou três pessoas que não gostam de algumas coisas e eles aproveitam o primeiro que podem para silvar e insultar. Eu não tenho respeito por pessoas que insultam. Não vou ter respeito por pessoas que insultam. Eu tenho muito respeito por pessoas que vão à Limeira para animar o time como fizeram semana atrás. Você viu aí um pequeno errinho, né? Esse aí que falou é o Paco Garcia e não o Gaspar. E lá atrás na reportagem quem falou foi o Gaspar e não o Paco Garcia. Trocamos as bolas aí, mas o que interessa é que com a vitória, Mogi não conseguiu ainda chegar na zona de classificação para os playoffs por causa das vitórias de Liga Sorocabana e de Limeira. Falta pouquinho. Seu time venceu o Palmeiras amanhã em São Paulo e Limeira tropeçar contra a Franca. Suzano continua na lanterna e folga nesse final de semana. Volta à quadra contra o São José no dia 4 de março. Jogo lá no Vale do Paraíba. Jogo lá no Vale do Paraíba.